Oi LG, eu percebi que você tá todo cheio de netherita aí mano, me dá dica, qual a melhor forma de minerar netherita? Com a cama. Com a cama? Tá, beleza, geralmente a melhor camada pra encontrar os detritos é na camada 15. Beleza, e segundo o LG, a melhor forma de minerar netherita é usando a cama, né? Deixa eu ver... Pô... Eu não achei muito bom não, véi. Hoje eu pretendo me tornar o jogador mais forte da irmandade. Só que pra isso ser possível, eu tenho uma série de etapas pra completar. Começando pelas netheritas. Ah, véi, de novo mano! Não, 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 peraí, tá de brincadeira com a minha cara, é o terceiro disco que eu... Pô, na moral, seria muito mais fácil eu fazer uma farm de creeper, né? É, melhor não, né? É, que convenha, né? Não precisa não. Pô, eu ia pegar um pouco de areia pra poder craftar algumas TNTs, mas não é como se eu precisasse... É, então galera, eu precisei fazer aqui uma pequena decoração extra na minha base. Digamos que eu queria que o pessoal não desse spoiler da construção, né? Tipo assim, eu tô uns quatro dias adiantado, então é... Precaução, sabe? Bom, se eu não me engano, aqui nos baús deve ter areia em algum deles. Vejamos, rapaz, eu tenho um pouco aqui, ó. Beleza, 32 TNT? É, tá bom, vai. Belezura, de volta aqui no nether e dessa vez sem estratégia de minerar com a cama. Vamos com a boa e velha TNT? Não sei, me parece mais eficiente, sabe? Uh, 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 primeira... No! Cê é louco! Tô sentindo que hoje é meu dia de sorte. Olha, duas de presente! Uh, uh, bom demais. Certo, vejamos então quantos detritos ancestrais essas 31 TNTs. Vamos enreder. Ok, eu terminei de minerar aqui com as TNTs e eu consegui um total de 10 detritos. São duas barras e meia. É, já é alguma coisa, mas tá longe de ser o que eu preciso. Pra que eu consiga completar a armadura, fazer a espada e mais uma picareta, eu preciso de, no mínimo, 24 detritos ancestrais. Aí, ó, topzera! Seis barras de netherita, perfeito. Tá, só que de nada adianta ter essa barra se eu não tenho aquela porcaria de molde. Só que, se eu não me engano, alguém tinha deixado uma aqui no baú comunitário da Irmandade. Exatamente, ó, aqui, ó, melhoria de netherita. Eu não sei quem fez isso, mas provavelmente essa pessoa colocou isso aqui pra gente poder duplicar. Bom, tem dois diamantes aqui, né? Será que tem mais diamante? Pô, seria da hora essa aí eu sair daqui já com o molde pronto. Eu tenho, né? É claro que não tem. Tá, então eu vou pegar emprestado e depois eu devolvo. É, é sério, pô. Confia! Aí sim, mano! Perfeito! Chique! Tá, só que de nada adianta ter bons itens se eles não estiverem encantados, né? Inclusive, esse é exatamente o meu segundo objetivo. Encantamentos! A espada já tem bons encantamentos. A picareta também. O único problema é a armadura. E sinceramente, eu só saio daqui com proteção 4 em tudo. Aham! Tipo assim. Chorebola! A armadura de netherita completa a consum... É... Na verdade, ela tá horrorosa. Na moral, a armadura de netherita sem enfeite é feio demais, mano! Então, bora dar uma customizada nela. Inclusive, esse é o nosso terceiro objetivo da lista. Enfeites! Pra conseguir fazer com que a minha armadura fique com a minha cara, eu preciso do enfeite selvagem. Que a gente consegue nos templos da selva. Bom, beleza. Tamo aqui no templo e com sorte eu consigo o meu molde de ferraria com facilidade. E... É, óbvio que não seria com facilidade. Mas calma, calma! Calma que tem a sala do segredo, que é pra resolver fácil. É só fazer assim, ó. E assim. Quer ver, quer ver, quer ver, quer ver? Ah lá, cadê, cadê? Aí, ó. Resolvi, mano, viu? Poxa, não é aqui não. É aqui, calma. Aí, ó. Uh, GG. Mano, essa aqui nunca falha, velho. Você... Ah! Tu soube o controle. Tô aqui brincando. Belezura, oficialmente agora trajado. Enfeitado. Ó, e modéstia à parte, esse molde aqui, eu não sei porquê. Mas eu acho que ele combina demais comigo. Bom, enfim, pra continuar nossa progressão, eu antes preciso conversar com uma pessoa. Eu mandei mensagem pra ela e provavelmente, como esse ser humaninho ainda não tem nenhuma uma casa, deve estar me esperando na casa comunitária. Eita, ali mesmo, mano. Ei, ei, ei. Oi? Eu sou as vozes da sua cabeça. Quê? Sou as vozes da sua cabeça. Voz de velho. É muito burro mesmo, né, cara? Pelo amor de Deus. E aí? Sabia que era uma voz de velho. Mano. É bom? É bom. Ó, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Você não tá afim de me descolar aquela sua elytra emprestada, assim? Uma condição. Ah, lá vem. Qual que é a condição? Ah, que elytra estraga, né? Você tem que dar uma arrumadinha nela daí. Nossa, você vai me entregar elytra quebrada? Você não vai fazer isso, né? Foguetes. Mano, ela tá quebrada. Seis foguetes. Olha isso, eu sabia. Ela tá quebrada, cara. Boa, só trazer de volta depois, tá? Mas e um urdin... Bom, com essa elytra ou com ela arrumada, pra mim completar o meu quarto objetivo vai ser bem mais fácil. Já que ele é justamente conseguir uma nova elytra. Obviamente. É uma minha, não a do LG. Tá, eu só preciso saber como que eu vou reparar essa parada, mano. Tá, obviamente nos baús comunitários não deve ter membrana de phantom, né? É, não tem não. Opa, mas calma aí que tem um item interessante aqui. Mas com muita sorte eu posso conseguir um remendo. Eu acho que vai ser mais útil do que a membrana de phantom. Certo, é isso aí mesmo. Cara, eu vou aproveitar que o Serra não tá no servidor e vou surrupiar todas as pólvoras dele. Definitivamente vai ser mais útil pra mim do que pra ele. Olha só, quanto tempo que eu não venho nesse lugar. Almoço, almoço, almoço. Vem cá, não foge não. Olha aí o trampo maneiro que eu tenho pra você aqui, velho. Isso. Nem ferrando. Qual a probabilidade do primeiro... Eu sou muito sortudo, velho. Na moral. Eu acho que eu vou precisar de um pouco mais de papel só. Será que eu não tenho 38 esmeraldas? Mas, sinceramente, eu prefiro pegar por 38 esmeraldas do que ficar quebrando a trio e colocando a trio. Cê é louco? Sem tempo, irmão. Tá, ele tá comprando o livro. Excelente. Eu trouxe um monte. Acho que eu tô com 30. E agora ele quer comprar a bolsa de tinta. Tá, eu posso esperar essa troca aqui desbloquear, né? Porque eu trouxe um monte de estante comigo. Tá, enquanto eu não vai desbloqueando, eu vou aproveitar pra dar uma caçada numa jlula. Olha lá, ó. Calma, não fica me seguindo não, maluco. Tem, 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 tem. Tem, tem, tem. Ô, 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 parça. Cê já desbloqueou aquela troca? Deixa eu ver. Bloqueou não, né? Mas, enfim, eu trouxe umas bolsas de tinta aqui de lula pra cê. Uh, e só mais duas esmeraldas. Cá, vem, cá, vem, cá, vem, cá. Cê tá vendo? Alcance, bússola. Mãe. Show de bola, campeão. Consegui as duas últimas bolsas que cê precisava. Tá na mão. Me vê... Uh, ele lançou um desconto ainda. Nem tinha percebido. Enfim, me vê um livrão de remenda aqui. É nóis. Vamos aproveitar que o senhor tá aqui na minha frente. Não, não foge. Fica aqui, cara. Ó, eu tenho uma proposta. Não foge não, rapaz. Eu tenho uma proposta pra cê. Aí, ó, meu garotinho. Essa é a proposta mesmo. Cê vai ficar pra sempre nesse buraco. Aí, ó, essa bancada de trabalho. Uma caminha. Tudo o que o senhor precisa, viu? Confia em mim. É mais seguro cê tá embaixo do que cê tá livre aqui pelo mundo. Até porque um villager de remendo pode ser muito útil. Perfeito. Quase lá e tra... Agora a gente se movimenta muito mais rapidamente. É... O LG roubou e lá e tra... Sem matar o dragão. Calma aí. O dragão tá vivo. O dragão tá vivo. Não, não, não vem pra cá, não, dragão. Não vem, não, não vem pra cá, não, doido. Mano, o cara fez um caminho infinito até a cidade do fim. Rapaz. Eu achando que o cara já tinha derrotado o dragão, libertado o The End. É nada. Certo, então eu só preciso evitar os caminhos que o LG já passou. Que no caso provavelmente foi esse. Essa deve ser a cidade do fim que ele conseguiu a Azelaitra. Se bem que parando pra analisar, ela não tem barco, né? Então não deve ser essa aqui não. Aí sim, meu parceiro. Finalmente. Pera, calma. Não foi essa que ele explorou não, né? Por favor. Ah, não foi? Mano, perfeito. Azelaitra GG. Eu já vou aproveitar e levar algumas coisas aqui da cidade. Já que a gente tá aqui mesmo, por que não, né? Cabeça do dragão. Top. Ferrinho. Legal, sapazinha. Mais uma... Uh, caraca, essa bota aqui tá melhor que a minha. E essa pá também. Me dá caixa. Me dá caixa. Me dá caixa. Rapaz, eu já achei quatro botas de diamante. Eu vou abrir uma sapataria. Mano, enquanto eu tô levitando aqui, eu comecei a refletir. Como exatamente eu faço pra voltar pra casa? Porque o dragão não foi derrotado, né? Então a única forma de voltar na teoria seria ou eu derrotando o dragão ou morrendo. É, foi uma bela jornada, não é mesmo? E o pior é que eu vou ter que decidir coisa que eu não vou poder levar, mano. Não, eu queria todas essas botas. O machado vem aqui, tá tudo todo. Bloco não precisa. Esses fogos também não precisa. Eu nem gosto tanto de ouro assim. Quem precisa de ferro? Eu posso minerar, pô. Certo, tô sem nenhum item equipado. A minha relíquia tá no baú do fim. Eu acho que esse é o único jeito de voltar pra casa sem derrotar o dragão. Eu vou mandar... Pensa pelo lado bom, já tamo de volta em casa. Aham, aham. Aê, meu garotinho. Ô, meu parceiro, e aí, bom? Ah, tá bom. Mano, eu tenho que desenvolver a tua azelaitra, só tem um problema. Eita, o que que foi? Não, tô brincando. Tá aí, ó, novinha. Não é a minha não, senão. A minha tinha encantamento, pelo amor de Deus. Ué, você pediu pra eu te entregar ela reparada, né? Tá reparada aí. Valeu, velho. Reparada, não. Pelo amor de Deus, volta aqui. E agora sim, depois de ter completo os quatro objetivos iniciais, chegou a hora do gran finale. O meu objetivo nesse bastião é conseguir um desenho pra estandarte. Mas não é um simples desenho, não. E sim, o desenho do focinho. Uxi, olha lá, velho. Não é que foi fácil? Caraca, qual a chance? O primeiro baú que eu abro já tem. Tá, sepa aqui. Esse era o objetivo mais fácil. Talvez mais fácil do que encontrar esse desenho, é só deixar o like e se inscrever no canal. Nossa, isso é muito fácil. O teste aí pra vocês verem é rapidão, mano. Muito fácil mesmo. Tá, mas já que eu tô aqui nesse bastião, vamos dar uma pequena explorada. Bom, definitivamente, hoje é sim o meu dia de sorte. Eu consegui livro de remendo de primeira. O desenho do focinho de primeira. Caraca, muito fácil mesmo. Ah! Calma, 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 cara. Calma, eu juro que eu não abri o baú de vocês. Sai! Nossa, deu ruim, deu ruim. Nossa, tem mais um desenho aqui. Nossa, nossa, sai, galera. Mano, isso foi de 0 a 100 muito rápido. Pior que parece ter mais nenhum baú nessa jossa, hein. Vai ter um bloco de ouro aqui que é meu agora. Tá, chega, 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 chega. Eu já posso voltar pra casa, vambora. Bom, oficialmente, as cinco missões completa com sucesso. Netherita, encantamentos, enfeites, azelaitra e, por fim, o desenho do focinho. Todos esses itens vão ser extremamente importantes nessa temporada de Irmandade. Primeiramente, é craftar o estandarte preto. E agora, no tear, estandarte, desenho de estandarte e corante vermelho. Pra, assim, então, criar o estandarte de focinho vermelho. E, assim, além de lindo esse estandarte, ele também vai ser o símbolo da proteção da Ilha Cogumelo. Até porque, convenhamos, essa ilha não tá nem um pouco segura. E, definitivamente, ela precisa de alguém pra protegê-la. E é aí que surge o clã do focinho vermelho. Como um símbolo de proteção da Ilha Cogumelo. Só que não acaba por aí, meus amigos. Porque esse estandarte, eu posso equipar ele em um escudo. Tornando o nosso símbolo muito mais visível. Sem contar que eu posso encantar ele com livros de encantamento. Como esse, de durabilidade, por exemplo. Escudo do focinho vermelho. Perfeito! E agora, com todos os objetivos completos. Estamos prontos pra qualquer um que não respeite a ordem de Minecraft Irmandade.